Bom, meu nome é Antônio Fernando, eu sou coordenador do curso de Design de Moda da Universidade FUMEC. Bom, o Design de Moda FUMEC tem realmente uma estrutura bastante elaborada, é o curso pioneiro na área de Design de Moda. E com isso a gente conseguiu realmente equipar e ter essas oficinas que na verdade oferecem trabalhos para os alunos em todas as áreas. Desde estamparia, modelagem, molagem, costura, acessórios, então realmente é um curso que tem toda a estrutura necessária para o aluno criar e produzir. A área do Design de Moda é uma área bastante ampla, então tem várias possibilidades onde o aluno pode atuar. Então o aluno realmente não tem tanta dificuldade em conseguir estágio, porque ele vai trabalhar desde fábricas, textos, estamparias, design de moda, produção de moda, jornalismo de moda, até figurino, cenários e áreas totalmente diferentes que realmente ele está preparado, sai daqui preparado para atuar. Então vem trabalhar com a gente, vem criar junto conosco.